Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Wash Baby, estou aqui mais uma vez no canal para trazer algumas notícias para vocês, o que acontece no mundo dos famosos para que vocês fiquem atualizadinhos e atualizadinhas. Bom, eu vim falar hoje sobre uma cantora que vai deixar muita saudade é uma cantora que fez muito sucesso em épocas antigas e ela veio a falecer recentemente, anteontem, e está se enterrando hoje. Eu vim falar sobre Ângela Maria, isso mesmo, que cantava junto com Calbi Peixoto, é da época da Hebe Camargo então hoje o céu, em homenagem aos anjos também, recebe Ângela Maria a cantora que muita gente de mais idade costuma gostar e amar muito e vai sentir muita, muita falta aproveitando o vídeo também, venho falar para vocês Ah, não esquecendo de falar que Ângela Maria veio a falecer de falência múltipla dos órgãos foi este o motivo da causa da morte e que está sendo velada e enterrada hoje não foi divulgado o cemitério, acho que provavelmente ainda vai passar alguma coisa na TV mas a família preferiu ficar mais tranquila, mais na dela, sem falar muita coisa porque eles são bastante reservados e também mais uma notícia triste e chata para falar, mas a gente tem que colocar no canal para vocês ficarem atualizadas e atualizados que um matador de aluguel veio a matar hoje o pai de uma atriz global, que já foi atriz global e que hoje ela, recentemente eu fiz um vídeo falando sobre ela isso, sobre Carolina Ferraz e o pai dela veio a falecer hoje através de um assassinato por pessoas que são pagas para fazer isso o motivo não foi divulgado e essas informações eu tenho através do jornal Jornal da Record e estou aqui passando para vocês que o pai de Carolina Ferraz foi assassinado hoje através daqueles pessoas que são pagas para poder assassinar as outras pessoas assassinos de aluguel pois é gente, o mundo está assim trágico, triste e hoje o céu recebe alegremente a Ângela Maria mais uma estrela no céu para cantar e brilhar junto a Jesus se você gostou não esquece de dar um joia compartilhar nas redes sociais e se inscrever no canal é um prazer ter você no meu canal fazendo parte e é muito bom estar com vocês um beijo no coração e até o próximo vídeo Wash Baby e aí e aí e aí e aí